A gente poderia tentar quebrar uma torre de novo e voltar. A gente escolhe um lado, vai lá quebra a torre e depois cada um volta para suas lentes. Aí tem que ficar esperto no rio para a gente quebrar rapidamente. A gente vai na torre que você paralisar, estoura. E volta É claro que vai ter alguém lá bater na gente Acho que não vai dar pra quebrar duas torres, né? Ah, já não sei Então vamos na onde? Top Top Preparam-se para uma batalha, heróis Você Eu vejo que eles estão enviando a droga hoje Vamos no top então Alguém está jogando de cabeça para baixo Aí o cara fala bot e a gente vai top Acho que eu entendi top Pronto, eu tinha falado bot, mas por último falaram top Ó, a gente pega a torre de cima Pega a torre de cima, já a história era de cima Pode ir antes das coisas chegarem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus Vai lá de cima, vai lá de baixo, não estou entendendo mais nada Rapaz, tem que... Era de cima, era de cima Quem disse que era de cima, mano? Volta fazendo Porra, velho Agora, termina de bater nessa torre, avança com tudo aí Com certeza Bate nessa torre, top, top Agora é de cima Agora é de cima Amor de cima É, é 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 A É É É É É É É e a porta não é mas não vai fazer o cara tá 3 barra 3 a gente tá indo bem não tem não tamo na desvantagem não tá lá ó xp metade da barra subiu um segundo depois que eu acabei de falar a cara lá embaixo ó quanta gente tava levando lá agora tá levando sozinho aqui em baixo me tradiu a gente tem três aqui em cima achando que ainda estão no mesmo direito eu tô vendo que esse grupo a meu noob esse que já morreu uns três quatro vezes Não testemunha É isso Embaixo ele é uma flor Aqui, 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 ó Tainé, vai Tem que se preparar pra próxima Tributa, não demora não, viu Só o primeiro que demora Vamos levar o Gordinho Vamos levar o Gordinho É isso aí mesmo Nossa, que drada Só assim na embaixo, galera Acho que Fique lá Chega pra... Faz a grana sozinho na embaixo Fazendo vida, a gente pode deixar isso Calma, calma É lá embaixo, né Porque tem embaixo aí em cima, então Tem no lugar certo Semana de tudo Danubi Usa força aí no pescoço dele Usa força no pescoço dele, Bastille Ah, meu deus Ah, meu deus Pera, recua Recua Gente Gente Daniel Daniel Palatina Me afrei Volta, gente Semana Não consigo levitar ninguém Volta, volta Pai, se o zagara tava errando, é tudo Onde embaixo, né ela tá quase na nossa base já eu falei cinco vezes o problema é que todo mundo fala mas ninguém vai pegar eu fui lá já uma vez ela tava sozinha na lei de cima eu não tô vendo ela tava o tempo todo embaixo eu tava sozinho na lei de cima daí não podia ir para baixo né foi todo mundo fazer quem o que é isso não é um barco você devia falar e eu quero fazer bosta e agora eu quero fazer bora bora fazer o boss não tô Torre o boss, torre o boss Tão forte já, eles vão fazer o boss eu acho Eu acho que eles vão tentar fazer o boss Como tu sabe? Ó, devagarão no meio ó Vamos subir pro deles? Ou espantares no meio, espantares no meio No meio, o Zagara no meio Mata o Zagara, não tem nada Rapaz esse reino aí é meio doente né Mas o cara subiu, viu Tão nosso easy Tô aqui pra fazer o boss dele ó Tô startando o boss dele já Tô aqui pra fazer o boss dele ó Tô startando o boss dele já É, esquece aqui O momento está em nós Nossa gente, tá no level 10, aí, ult. O Aralto segurou muito, olha aqui. Oh, rei, caralho. Let me jump. É desabilitada a torre. Mata esse senhor ai não. Pega a gara lá em baixo. Volta, volta, não briga não. Pegar essa gara por trás aqui ó, vou dividir. Então não vai ter como por onde escapar não. Não vai ter como por onde escapar não. Não vai ter como por onde escapar não. E assim, a cursa caiu. Não vai ter como por onde escapar. Não vai ter como por onde escapar. Essa gara é jogadora de lava. A gente não pode deixar ela... Hã? É verdade. Vem com o time, sabe? Eles vão tentar fazer o bala. Vocês querem tentar ir lá? Porque tem três em cima. Oh, o Raynor ta aqui no mid. Eu to indo no mid. Vai deixar que eu dou o push aqui. Não corre não da... da... do ulti dele não. Que eu to chegando ai pra tipo por alto. Vem a volta. Desabilita as duas. Desabilita as duas. Isso vai acontecer. Um momento em que... Um momento em que... Esse jogo é bugado. Se tu passar com a câmera em cima, você escuta o som deles fazendo golem. Eles fugiram antes de nós. Oh, o Raynor. Oh, o Raynor. Rafa. Caramba, vem em cima, vem em cima, quem não tiver, vem em cima, vem em cima. Cope, tope. Cope. Tope, por favor, vem top quem não tá. Não há manhã suficiente para isso. Vai, vai, vai. Vocês matam, vai. Boa, Aralto, boa. não tem o suporte do lado é foda Faz o hard deles, faz o hard deles, to startando o hard deles, eu to começando a ter lag viu, se você não curar, faz o easy ai e eu subo ali ajudar o arauto Não há maná suficiente para isso, eu estou aqui, eu preciso Chega arauto, cuidado E cima arauto Certei aqui no meio Certei aqui no meio Certei aqui no meio Certei aqui no meio É uma explosão O tribute Pega o tribute que eu vou para esse goste aqui Olha só o Бlás nosso aqui, o Blás nossa É tu teia primeiro Bichu baixo que ainda pegueu O que é isso? Vou recuperar a mana, velho, tô zerado Ei bot Bot Vem, vem Vamos acompanhar eles lá, velho O que é isso? Claro Tributo Tributo, tributo Deixa aí A gente pega... O Zagara tá atrás de ti, Oral, cuidado Vamos embora Aí te dá, eu não jogo a porra nada não É, eu pensava que tinha a torre ainda Vamos ver Vamos ver o que o que é isso? Caiu? Que coisa? Que coisa? Vamos recuar Vamos recuar, recua, recua, recua O cara dá um charge pra cima de mim Depois me empurra pra longe Só me ajuda Que bom Ele pensa assim Ele tá arrastando o time dele pra baixo Quebrar o meio, meio Vamos quebrar o meio Falta só o meio Meio? Então vamos meio Desce aqui, Daniel Deve ser um freno Mas pra si Temer joining Eu nem vi o que aconteceu Valeu Corre Ah, que lindo, olha a bomba humana, né, papai? Ah, é, 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 pulou de um pra outro, velho, que da hora. Pra o gosto dos ovos da Zagara, não entende, Zen. Ah, morre, né? Tá o gosto dos ovos da Zagara, por que, velho? Não sei, vai. Ah, matei. Vai, vai pegando? Ah, tá streamando isso? nossa aquela lá eu pensei que a gente ia morrer pirou o negócio batamos o time inteiro o time deles era ruim pra caralho